Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma tour aqui pela minha casa, tá? Vou começar lá por fora e depois a gente entra aqui pra dentro, tá? Minha casa é simples, comprei essa casa pela caixa, então vou fazer uma tour e vou falar umas coisas sobre essa casa da caixa, tá certo? Qual a vantagem e a desvantagem que tem da gente comprar uma casa pela caixa, tá certo? Então aqui eu estou na sala, agora a gente vai lá pra sala, mas antes já vai deixando seu like. Se inscreve aqui meus amores, caso não seja inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, tá? Quem tá filmando é minha filha, então ela vai me ajudar aqui na tour, tá certo? Ela vai tá filmando pra vocês. Então vamos lá pra nós aqui a garagem, né? Estamos do lado de fora da casa. Aqui pessoal, tô querendo fazer e cimentar, né? Porque ela vem assim, aí aqui a gente vai fazer o cimento, vamos aumentar o que tal, tá? Então aqui a gente vai colocar todo o cimento dali até aqui pra ficar assim, igual, depois a gente vai colocar essas pedras, né? Que a casa não vem, ela vem assim, desse jeito pra você arrumar. Então aqui é a garagem, dá só uma olhada. Vamos pra parte agora, vou mostrar pra vocês o beco. Vamos lá comer. Não nem pra bagunça, tá, meus amores? Eu acabei de dar uma lajada, ó. Pronto, aqui é a parte do beco, tá? Tá meio molhada ainda, por quê? Porque eu tava lavando, hoje foi dia de lavar roupa, então tá tudo meio molhado, olha só. Essa é a parte do beco, tá? A parte do canto da casa. Então aqui, ó, fica a parte da lavanderia. Ó como fica a lavanderia, tá? A gente ainda vai reformar, dá uma arrumada. Então, como eu tava dizendo a vocês, a vantagem da casa, da caixa é muito boa, né? Por quê? Porque tem um beco, tem um quintal bom, é ótimo. Mas também, pessoal, tem uns programinhas que precisam ser arrumados, ó. Que são as rachaduras, meus amores, ó, que sempre aparecem, tá? Esse é o prejuízo que a gente tem. Por quê? Porque essa casa, é assim, é no comecinho, eles entregam muito rápido. Então é 120 dias, se eu não me engano, pra entregar. Aí, ó, como ficou ali, tá vendo? Aqui desse lado também, ó. Do lado daqui dessa parede, esses são os probleminhas que sempre vêm. E o beco também, ó, cedeu, pessoal, ó. Isso aqui eu vou ter que tirar, já é duas vezes que meu marido pega, passa cimento, tira as pedras, coloca a terra embaixo, que ela cede, né? O problema da casa, da caixa, é esse. Mas ela é muito boa, né? Tem dois quartos, é ótimo. Só o probleminha que a gente tem que ajeitar, faz mais de 14 anos, que eu moro aqui, e sempre acontece isso aqui, ó. Esse é o problema de entregar a casa rápido, né? Que a caixa tem. Mas olha só. Aí, isso aqui eu vou ter que arrancar, meu marido vai ter que arrancar tudo, tirar todas as pedras, depois jogar a terra embaixo de novo, e cimentar e colocar as pedras de novo, né? É o prejuízo que a gente tem, mas logo, logo eu vou estar fazendo isso aqui. Então, vamos lá pra baixo agora. Vamos fracar por causa do sol, né? Aqui é o quintal, muito bom, pessoal. É grande, tá? O quintal, a garagem aqui, essas casas todas, né? São tudo assim. Aí, hoje foi o dia de lavar a roupa. Olha só, dá só uma olhada como tá. Aí, ali, a casinha do cachorro, né? Quando meu sogro vem, aí eu coloco o cachorro lá, né? Que ele viaja, às vezes. Aí, eu tenho que botar o cachorro ali. Então, hoje foi o dia de lavar a roupa. Hoje eu lavei umas roupas. Pendurei, né? Aproveitando o sol. Mostra ali, olha que coisa linda. O sol, como tá maravilhoso. Então, aqui, esse é meu quintal. Aqui, só tá faltando eu rebocar e dar uma pintura, né? A gente só deu uma pintura nesse lado dessa parede. Aí, tá faltando rebocar e pintar aqui. Então, vamos agora lá pra dentro, pra vocês conhecerem lá dentro, o principal. Então, vem comigo. A gente vai começar aqui pela cozinha. Depois, a gente já entra pra sala, tá? Porque tem uma porta, né? Aqui, a gente tem a porta pra entrar. Que é a cozinha. Então, vamos comigo olhar a cozinha. Então, meus amores, aqui é a cozinha. Deixa eu acender a luz pra vocês olharem. Esse é o tour pela minha casa, né? Esse é o segundo vídeo que eu posto aqui no canal, tá? Canal novo. Espero que vocês gostem desse tour. Então, essa é a casa da caixa, como eu tava falando no começo do vídeo. E aqui é a cozinha, tá? Essa cozinha é pequena. Olha só o tamanho da cozinha. Mas eu amei. A cozinha é americana, ó. Tem um balcão, tá? É americana. Não liguei para bagunça, tá, pessoal? Mas eu gostei muito da cozinha. Eu não gosto de cozinhar muito grande. Essa daqui tá ótima, ó. Amei, tá? Eu só precisei fazer essa parte de baixo. Porque na casa não vem, tá? Só vem a parte dessa parte aqui pra cá. Tá? Essa parte todinha. Aí, essa daqui eu fiz. E a do fogão também eu fiz. Pra embutir o fogão ali. Que também não tinha, tá? Então, foi só o que eu gastei aqui. Só foi com isso aqui. E com o fogão. E o fogão também eu tive que comprar outro. Pra poder a gente encaixar ali. Então, vamos pra sala. Ó, daqui, né? Como é americana, é dividida. Aí, aqui é a sala. Não liguei para bagunça. Porque quem tem criança sabe que criança é bagunceira, né? Gosta de estar bagunçando as coisas. Então, ó. Essa daqui é a sala. A sala também é muito boa, viu? Ampla, né? Esticada, ó. É ótimo. Gostei muito da sala. Olha só a sala. Não liguei para bagunça, pessoal. Pelo amor de Deus. Aí, aqui eu coloquei um rack. Tem a TV. Aqui, como meu marido tá trabalhando em casa agora. Home off. Porque a pandemia, né? Aí, pediram pra todos os funcionários virem pra casa. Graças a Deus. Aí, ele tá trabalhando aqui. Aí, coloquei um espelho aqui, pessoal. Pintei, ó. Pintei aqui de azul. Esse azul eu mandei fabricar. Porque não tinha. Esse não é aquele azul normal que todo mundo costuma usar nas casas. Esse azul é turquesa. É um azul bem turquesa. Depois eu vou colocar aí na descrição a cor certa. Mas é turquesa. Ela é nova, essa cor, tá? Esse é um azul mais clarinho. Aí, aqui, pessoal, também mandei fazer, tá? Aqui teve filtração do chuveiro lá. Que aqui atrás é o banheiro. Aí, teve... Mostrei aqui, ó. Aí, aqui eu tive que fazer. Coloquei essa cerâmica na parede marronzinha. Porque eles também só deixam branca. Normal. A casa... A casa da caixa vem toda branca. E aqui teve muita infiltração. O problema da caixa é esse, tá? Mas, resumindo tudo, a casa é ótima. Só tem esses probleminhas que a gente tem que resolver com o tempo, né? Ele vai aparecendo. Só que aqui foi diferente. Porque aqui começou logo quando a gente veio entrar na casa, né? Que ela começou arraxando o lado de lá da parede da sala. E aqui, infiltração, pessoal. A água. Caía muita água aqui. Eu saí com a minha filha e meu marido. Com as minhas filhas e meu marido. Quando a gente chegou aqui em casa, tava cheio de água. Cheio mesmo. Que caiu muita água. Influtou muito, sabe? Foi muita água pro lado de cá. Vazou muito lá. Aí, entrou por aqui. Chegamos aqui, parecia uma piscina. Aí, eu tive que mandar rebocar direitinho, né? Arrancar aquela tinta, aquela coisa todinha. E colocamos essa cerâmica marrom. Amei. Amei. Eu tava querendo colocar dela aqui. E eu vou colocar. Mais pra frente, a gente vai botar ela aqui. Que eu gostei muito pra combinar com a sala. Então, vamos para o banheiro, meus amores. Não liguei para a bagunça, tá? Esse aqui é o banheiro. Tamo arrumando ainda, ó. Dá uma só uma olhada. O banheiro também é muito bom, tá? Que a caixa, né? Fez pra nós. Lindo, maravilhoso. Só essas prateleiras que eu mandei fazer. Né? Esse, essa luz também eu mandei colocar que não vem. Aí, falta encaixar só o vidrozinho ali. Que a gente vai comprar pra colocar. Mas esse é o banheiro. Então, vamos lá para o quarto. Aqui é o quarto do casal. Tá meio bagunçadinho. Mas vocês não ligam. Aí, pessoal. Aqui eu mandei fazer. Só mostra aqui, ó. Essa parte, né? Que eu mandei fazer. Essa parte aqui, pessoal. A gente mandou fazer. Deixa eu empurrar aqui. Aí, também colocamos aqui. Mandou fazer essa parte toda. Pra encaixar a televisão. Pra ficar mais arrumadinho, né? E aqui a gente mandou fazer essa cama também. Gostei muito dessa cama. Ela é muito boa. Aí, pessoal. Aqui eu mandei fazer a saia. A saia aqui, né? Pra não ficar mostrando. Porque a gente coloca os lençol. Ele fica mostrando aqui. Aí eu não quero. Aí eu mandei fazer a saia. Pra colocar, né? Porque a gente tem que tá puxando tudo pra cá. Aí esse guarda-roupa grande. E essa parede. Essa parede aqui, pessoal. A gente vai pintar também. Porque ela manchou toda essa tinta. Olha só. Manchou toda a tinta. Essa tinta não prestou. Foi um prejuízo. A gente já tirou da casa todinha. Aí essa daqui, ó. A gente vai ter que tirar também. Que tá toda manchada, ó. Manchou toda essa tinta. Aí a gente vai pintar daquele azul turquesa. Toda essa parede. Aí sexta-feira. Eu vou tá... Sexta-tarde. Eu vou tá pintando ela. Vamos trocar isso aqui. Tirar essa cor. Colocar aquela azul turquesa. Que eu amei demais, tá? Aí vamos tá trocando isso aqui. E esse é o quarto, tá? Eu achei o quarto muito bom. Só que esse quarto aqui era das meninas, né? Aí eu troquei com elas. Peguei esse quarto. E aquele era o meu. Que eu vou mostrar agora. Que é o último. É dois quartos. Nessa casa, uma cozinha e a sala. E o quintal, eu amei também. São grandes. Não é de skin nessa casa. É muito boa. Aí o que acontece? Aí como as meninas... É duas meninas que eu tenho. Aí tem muita coisa. Aí eu deixei elas pra lá. Eu tenho pouca coisa. Só tenho guarda-roupa, cama. Esse raca. Teve somente. É pouca coisa. Aí aqui a gente ainda vai ajeitar. A gente tá ajeitando aos poucos, né? Que é muito gasto. Tem muita coisa pra fazer. Aí eu vou mostrar agora pra vocês o quarto das meninas. Meu marido tá lá. Vocês vão conhecer ele. Então venha comigo. Então, meus amores. Vamos entrar agora no quarto das meninas. Esse aqui é o quarto das duas meninas, tá? Elas dormem assim. Aquele ali é meu marido. Dá um oi. Ele tá com vergonha. Esse é meu esposo, tá? Ele se chama Márcio. Dá um oi, marido. Oi. Oi. Então esse é o quarto das meninas, ó. A gente pintou. Ficou bem rosinha. Colocamos essa cutina. Pra dar um enfeite aqui, ó. Amei essa cor, tá? A casa vem toda branca. Assim, com essa parede. Isso aqui já foi meu marido que já pintou, né? Que tava meio sujinho. Quem tem criança sabe que suja mesmo. E aqui a gente colocou, ó. Um rosa. Um rosa pink. Ficou lindo essa parte da janela. Aí aqui eu coloquei também. Esse rack era da sala. Eu tirei de lá. Coloquei aqui no quarto. Aí ficou pras meninas. Falta só mudar a televisãozinha delas. Que a gente vai comprar uma maior. Porque essa daqui é aquela simples. Que não tem internet. Então a gente vai tá comprando uma maior. E aqui é a parte das meninas brincarem. Aqui o guarda-roupa a gente comprou agora há pouco também. Muito bom, viu, pessoal? Amei esse guarda-roupa. Ele foi mil e pouco, né, Márcio? Foi mil e... Mil e novecentos, né? Pronto. Mil e novecentos foi o guarda-roupa das meninas que a gente comprou. Muito bom também, pessoal. Amei. Vou tá comprando um desse pra botar lá no meu quarto. O meu é bem antigo. E aqui é a parte das meninas, né? Da mais novinha brincar. É, eu deixei elas aqui nesse quarto. Por quê? Porque ele é maior. Ficou melhor pra elas. Então esse foi o vídeo de hoje aqui do tour, né? Pela minha casa. Vamos sair aqui e deixar meu esposo ali. Que meu esposo ali tá bem atento ali, ó, pessoal. Desse jeito. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, pessoal, do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui se não for inscrito, né? Deixa o seu joia. Venha me ajudar aqui. Venha fazer parte aqui da minha família. É conhecer mais do meu dia a dia. Eu vou tá sempre tá postando aqui vídeo todo dia sobre o meu dia a dia. Sobre faxina. Vou estar fazendo também receita, vlog, viagens. Vai ter tudo aqui no canal. Vai chegar muita novidade aqui, tá? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado. E que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.